A Imperatriz de Nova Xete chegou, vai sacudir um por meio alto astral Quem canta e dança, seus maridos espantam, na vida e no carnaval Quem canta e dança, seus maridos espantam, na vida e no carnaval Vem do corpo, vem da alma, duas expressões de liberdade A partir de notas musicais, cenário para grandes e mutais Melodias, passos magistrais, fonte de alegria, combustível do prazer Para o meu viver, canções a te embalar A paixão está no ar, a alegria da bateria vai te conquistar Canções a te embalar, a paixão está no ar A alegria da bateria vai te conquistar A mara e a arma era mais antiga O ritmo e a dança agradeciam os deuses E eram as representações Cultos, tradições, teatro e orações E hoje, pra espantar o baixa astral Acabar de vez com o mal Curar a mente e compulsão Estrelas no céu, estão a bailar O romantismo a te encantar A imperatriz de Nova Sete chegou Vai sacudir um por meio alto astral Quem canta e dança, seus maridos espantam, na vida e no carnaval Quem canta e dança, seus maridos espantam, na vida e no carnaval Mas vem, vem do corpo, vem da alma Suas expressões, de liberdade, a partir de notas musicais Cenário para as grandes e matais Verro de aspastos, magistrais Monte de alegria, combustível do prazer Para o meu viver Canções a te embalar A paixão hoje está no ar A alegria da bateria Vai te conquistar Canções a te embalar A paixão hoje está no ar A alegria da bateria Vai te conquistar O baixa do céu, o baixa astral Acabar de vez com o mal Curar a mente e confusão Estrelas do céu, estão a bailar O romantismo a te encantar A imperatriz de Nova Sete chegou Vai sacudir um por meio alto astral Quem canta e dança, seus maridos espantam, na vida e no carnaval Quem canta e dança, seus olhos espantam Na vida e no carnaval, ou mais bem